Porque o Dia Mundial do Diabetes, ele é celebrado no sábado agora. Todos os anos, uma campanha mundial, ela é realizada em prol da conscientização da doença. Em meio à pandemia da Covid-19, falar da prevenção e do acompanhamento da doença se tornou ainda mais necessário. A Daniele descobriu que possuía a doença ainda criança. Ela tem diabetes tipo 1, quando o próprio sistema imunológico do corpo ataca e destrói as células que produzem a insulina. Desde então, ela faz acompanhamento com um médico especialista. Fiquei com 11 anos, né? Pra mim foi muito assustador, não foi fácil. E a minha vida tinha que ser exercício e uma alimentação muito regrada. E uma criança de 11 anos, né? Pra alimentar não foi muito fácil. Mas com a ajuda dos meus pais, né? Ajudando. E eu consegui, graças a Deus, a manter esse controle. Tanto que hoje eu tenho 42 anos, eu nunca tive complicação da diabetes. E sempre fiz exercício, né? Sempre cuidei muito bem dessa parte aí de atividade física. Eu tinha que fazer. Diabetes é uma doença na qual o corpo não produz insulina. Ou não consegue reter adequadamente esse hormônio, que é responsável por controlar a quantidade de glicose no sangue, causando inúmeros problemas de saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil possui quase 17 milhões de pessoas vivendo com diabetes. Sendo o quinto país no mundo com o maior número de pessoas com a doença. O diabetes tipo 2 é o mais frequente. Geralmente aparece depois dos 40 anos e pode estar relacionado a fatores hereditários ou a obesidade. A gente sabe que a obesidade é hoje a maior causa de diabetes. A pessoa obesa que está diabética pela obesidade, se ela perder peso, ela pode deixar de ser diabética. Você teria 40% menos diabético se as pessoas não estivessem obesas. Não tem segredo. Dieta e exercício pode prevenir muitas complicações. Você pode deixar de ser diabético, você pode não ficar diabético e prevenir outras formas de complicação. A prevenção e tratamento do diabetes em meio à pandemia da Covid-19 é um tema que tem sido discutido. Especialistas afirmam que os cuidados com a saúde não podem ser deixados para depois, já que o descontrole do diabetes pode ocasionar problemas ainda maiores do que o próprio coronavírus. O diabético bem controlado tem o mesmo risco das complicações do Covid-19 como as pessoas não diabéticas. Os que estão com o maior risco da doença ser mais grave nele são as pessoas que têm a glicose descontrolada, a glicose está alta, o diabetes está sem controle, que já tenham complicações da doença, pois já tenham um problema cardíaco, uma pressão alta, um problema no rim e as pessoas com maiores de 60 anos como a população normal. O diabetes traz inúmeras complicações na vista, no coração, no cérebro, no rim, nas veias. Traz complicação no corpo inteiro. Então é extremamente importante que a pessoa controle essa glicose no sangue, para que essa glicose alta no sangue não traga todos esses problemas e ela não venha a sofrer e a morrer em função dessa doença. Manter uma rotina de exercícios físicos e alimentação saudável é fundamental. E a Daniele descobriu que dentro de casa ela pode fazer isso. Aí chegou a pandemia. Eu falei, e agora, né? Como é que vai ser? Porque eu estava acostumada a fazer exercício na rua, fazer a zumba. Aí eu comecei a me adaptar, né? Porque eu tive dois filhos e eu fazia dentro de casa, quando eles nasceram. Então eu continuei a fazer a zumba pela televisão, continuei a caminhar na minha laje, fazer corrida na laje. Eu adaptei a minha laje ali para isso, né? Então assim, eu consegui fazer dentro de casa. A diabetes não é fácil, é uma doença perigosa. Todo mundo que me pergunta, eu falo, olha, a sua vida agora é exercício. É a alimentação e exercício e os remédios. Se fizer isso, consegue tudo. É muito importante que as pessoas mantenham o distanciamento social, o uso de máscara e álcool nas mãos. A limpeza das mãos, das superfícies, aumentou muito o número de covid nos últimos dias. E a Associação dos Diabéticos de Juiz de Fora fica na rua José Martim, número 130, no Morro da Glória, ali perto da Associação dos Cegos. O telefone de contato é 32-3215-2525. Você viu que exemplo bacana ali, né? Ela que precisava continuar o seu trabalho preventivo, sabia que o exercício era importante e mesmo sem poder fazer atividade na rua, tava lá, ó, na laje correndo feliz da vida.